Eu bem sei porque tu choras Eu bem sei porque não quer olhar pra trás Seus sonhos e esperanças, amores e alegrias Tudo indo embora e você se pergunta Meu Deus, meu Deus Bom dia, amigos e amigas. Apesar de tudo, estamos ainda vivendo a realidade das enchentes no Rio Grande do Sul e o que deixa mais indignado é que ainda temos pessoas que estão apostando na desgraça. São pessoas que fazem fake news, pessoas que divulgam o número pix para obter alguma vantagem para si, sem contar os assaltos e as violências que estão acontecendo na própria realidade rio-grandense, onde o povo está recebendo atendimento possível e nós aqui do Sudeste, como diz o outro aqui da Terra Firme, olhando para o Sul, pedimos a Deus que abençoe, que cuide, que proteja aquele povo santo lá do Sul e nossa solidariedade tem que ultrapassar o limite da oração. Eu andei divulgando aqui em nosso WhatsApp, também no YouTube, também no Facebook, alguns links, né, algumas formas de você colaborar. E quem já colaborou, primeiro, a gente tem que agradecer, você que eu sei que na sua pequenez, na sua realidade financeira, na sua realidade humana, está aí passando também por dificuldades, a gente agradece a sua ajuda, mas a gente pede que continue ajudando de outra forma. A gente ouviu aí um certo líder, né, como é que diz o povo aí, um influencer, falando que o sofrimento do Rio Grande do Sul é causado devido ao show da Madonna, outros falando porque lá no Rio Grande do Sul pratica essa ou aquela religião que não é a cristã. Olha, Deus que nós seguimos, para quem é cristão, é um Deus de amor. Ele jamais iria jogar várias pessoas inocentes embaixo d'água, casas, famílias inteiras destruídas por causa dessa ou daquela situação que nós, às vezes, somos culpados. Então, você limitar Deus a um sentimento humano, mesquinho, isso é uma vergonha. Nós, como cristãos, devemos pedir que Deus tenha misericórdia, sim, sempre, porque Ele é todo misericórdia, é todo amor, mas não podemos querer interpretar o sonho, a vontade e o desejo de Deus. O que dói na gente é que você vê claramente a leitura que uns e outros fazem do Deus da vida. Transforma o senhor da história, o senhor que é vida plena, em apenas um ser egoísta, mesquinho e radical, que fere, que humilha, que destrata, que ofende a dignidade do irmão. Por isso, eu não acredito, ao contrário desses idiotas, que o Deus que eu amo, o Deus que eu sigo, o Deus que eu aprendi a crer desde criança, é um Deus que vai punir toda uma região de um país, ou de um planeta, ou de um país, sei lá, como quiser entender, por causa das decisões erradas que alguém daquele grupo possa tomar. Mas é aquilo, existem pessoas que acreditam nisso, que esse Deus que eles seguem é um Deus vingativo, é um Deus cruel, é um Deus que não tem nada de amor, porque é um Deus violento. E, por fim, eu acredito seriamente que nós, como povo de Deus, independente de igreja, independente de grupo pastoral, independente de movimento social, devemos sim, como igreja, como sociedade, como pessoa humana, combater a fake news. A fake news mata. E nós estamos, cada dia mais, recebendo enxurradas de fake news. Seja a favor, seja contra, como quiser interpretar, fake news mata. A mentira, sempre, é aquilo que Jesus fala, é gerada por alguém que é o demônio. Então, você, cristão, católico, evangélico, você que diz que crê em Jesus de Nazaré, pare para combater a fake news. E deixemos a ideologia política, seja de esquerda ou de direita, para outro momento em nossa vida. Vamos deixar isso para os embates que vai ter, a partir de agosto, com as eleições, com o período eleitoral. Nesse momento, é momento de darmos as mãos, de nos abraçarmos e fazermos uma corrente de solidariedade. Bom, todo dia estou falando isso, está ficando já cansativo, porque não dá para o governador, que ele lacrar também, governador do Rio Grande do Sul, fazendo texto em inglês, agradecendo ao bilionário Elon Musk, ter a sua ajuda disponibilizando cerca de 3 milhões em aparelhos para poder atender a internet do povo do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui no Brasil a Madonna, desculpa eu falar assim, que doou 10 milhões. Nós tivemos aqui o Edson Nunes, embora eu não concorde em tudo o que ele faz, que doou 4 milhões. Tivemos outras pessoas que fizeram mais do que ele, mais o governador para motivar, para apitar, para dizer que fez texto em inglês agradecendo ao cidadão bilionário sul-africano pela ajuda. Então você, que aí está ajudando, o governador fazer texto para ele, só desmotiva, só cria divisão. Nós agradecemos a todos. Você que doou um centavo àqueles que puderam doar 10 milhões e o governo federal, que está liberando e está ajudando a gente a produzir aquilo que é possível. Você que está do outro lado, não desanime por causa disso, isso gera antipatia, mas vamos nós tentar falar do evangelho do dia, já que esse assunto é um assunto que está tomando as nossas redes e estamos estourando o nosso horário. O evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 16, versículo 23b ao 28, continua Jesus no seu discurso de despedida e ele traz para nós a necessidade de manter a oração. E hoje ele fala claramente, hoje ele falava da alegria, hoje ele fala, tudo o que pedis ao Pai em meu nome, ele vos dará. A pergunta que nós fazemos hoje, como que estão sendo os nossos pedidos, as nossas orações? Por isso, quando iniciei esse nosso encontro, eu falei sobre a importância de nós colocarmos as nossas orações também. Quem não pode doar valores financeiros, valores em víveres, em alimentos, em roupas, dedique pelo menos 10 minutos do seu dia em oração pelas vítimas e pelo nosso Rio Grande do Sul. Você que está no dia a dia aí, lutando para sobreviver nas conduções da vida, no trabalho, às vezes um trabalho, às vezes até que você não está realizado, e eu sei que o salário não justifica também, mas coloque as orações como plano de fundo, porque como tinha a frase famosa, quando ora, melhora. Nós, cristãos, e nós que seguimos Jesus de Nazaré, devemos de verdade seguir a proposta de viver o mundo de oração. Jesus traz para nós uma verdade que se faz necessária. Se nós, de fato, pedimos ao Deus da vida, ao Deus Pai Criador, em nome de Jesus, eles vão atender. Mas não de acordo com nossa vontade, mas no tempo possível. Bem, eu paro por aqui, estou indo para a ordenação do meu irmão Adriano, aqui na paróquia de Japeri, louvando a Deus por essa vocação para o presbiterato que ele vai assumir hoje, para que possa ser um santo e bom padre. Eu sou Daniel Nonato. Estou tentando entender, ou ao menos aceitar, se prolonga o meu porquê, muito mais hei de sofrer, mas ao menos, ó meu Deus, preciso te pedir, salva a minha vida, deixa-me existir. Eu bem sei porque não quer olhar para trás. Seus sonhos e esperanças, amores e alegrias, tudo indo embora, e você se pergunta, meu Deus, meu Deus.